Fala galera, beleza? Bom, eu tô aqui com a minha pistola toda desmontada Essa aqui é a pistola de alta pressão da Black & Deck E ela começou a vazar água E aí o que a gente fez? Nós desmontamos o sistema pra gente poder estudar o que podia estar acontecendo E aí a gente descobriu que as borrachas aqui estão relativamente ressecadas Então nós vamos trocar o kit de borracha E nós vamos mostrar pra vocês aí o processo de montagem dessa pistola Aqui em Brasília tá tudo fechado Então eu consegui comprar essas borrachas antes de fechar tudo Fui até atrás de uma pistola dessa, mas eu não achei Então o que nos restou foi fazer esse reparo aí nessa pistola E vamos testar pra saber se as borrachas novas que são relativamente mais frágeis Do que as que veio com a pistola Se elas vão aguentar a pressão da água Beleza? Então vamos montar essa pistola aí Seguindo o esquema da montagem aqui galera O que é importante aqui É essa peça aqui ela é lubrificada com graxa branca Essa graxa náutica Que a gente inclusive usou pra lubrificar o teto solar do Focus Se você ainda não assistiu esse vídeo De como limpa e lubrifica E faz a manutenção da máquina do teto solar Vou deixar o link aqui em cima pra você poder assistir Beleza? Então vamos aplicar a graxa branca nesse processo aqui O que que evita? O desgaste da borracha Desgastamento não pessoal Pelo amor de Deus O desgaste prematuro da borracha Então a gente vai lubrificar a peça Essa peça vai vir encaixada aqui E a outra encaixada aqui Certo? Então essa peça vai e volta A borracha veda a água Certo? E a graxa Evita o desgaste prematuro da borracha aí Beleza? Então vamos seguir aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Direitinho E acabou o vazamento Então é isso aí pessoal É... A troca das mangueiras aí Vai adiantar bastante aí Você vai evitar um gasto desnecessário De repente com uma pistola Que ainda funciona Agora usando o bico de pressão Esse foi o vídeo de hoje Beleza? Nos próximos vídeos A gente vai estar lavando o carro aí Dando algumas dicas aí De alguns produtos que a gente usa Você pode usar na sua casa Então se inscreva no canal Deixe seu like Se tiver alguma dúvida aí Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.